Quero agradecer aqui a presença de todos, de todas, saudar aqui a nossa Lívia da minoria deputada Argentina, em nome dela quero saudar aqui os deputados e deputadas dos diferentes partidos da oposição, que estão aqui conosco, depois nós podemos citar aqui nominalmente cada um dos deputados e deputados que estão aqui presentes, deputados do Avisão, deputados e deputados do Partido dos Trabalhadores, deputados e deputados do PCdoB, que estava conosco também a deputada Joana da Rede, agora há pouco na embaixada, deputados e deputadas do PSB, nós ontem, na abertura do nosso evento que está acontecendo aqui na Câmara, o Brick dos Pobos, que está sendo um grande evento, nós entramos em contato com o embaixador José Quinto França, nosso prezado amigo, embaixador da Bolívia no Brasil, para que ele pudesse fazer um contato conosco, para poder falar um pouco para nós sobre a situação atual da Bolívia, e para nós pudéssemos também manifestar a nossa solidariedade, o nosso apoio a esse momento tão delicado, um momento tão difícil, que vive o povo boliviano. Quero agradecer aqui a presença da embaixadora da Nicarágua, nossa amiga Lorena Martínez, quer agradecer também a presença do nosso embaixador de Cuba, nosso amigo Orlando, que está aqui nos prestigiosos também, muito importante e agradeço aqui a presença de vocês também. A gente pode abrir direto para o José, para que ele possa fazer uma manifestação, e depois também a gente pode colocar a palavra à disposição, para que os deputados e deputados possam fazer considerações, levantar algum questionamento. Nós temos aqui, embaixador José, chegando agora também no PDT, nós temos aqui praticamente todos os líderes de todos os partidos da oposição da Casa. Isso é uma demonstração muito grande de solidariedade, de solidariedade internacional, de apoio nesse momento. Nós gostaríamos também que o senhor pudesse transmitir ao presidente Evo Morales e aos líderes, que nesse momento, boa parte deles não se encontram nem na Bolívia, mas que aqui dentro do Parlamento, um grupo significativo de parlamentares de diferentes partidos, que publicamente aqui, querem manifestar nesse momento o nosso apoio, a nossa solidariedade e a nossa preocupação com esse cenário que está vivendo nesse momento, a nossa pátria irmã boliviana. Então, José, claro, a palavra está à disposição, está aqui também em França, no país. É uma oportunidade de poder falar um pouco para nós todos, para a gente poder compreender e ver como é que podemos ajudar a reencontrar o caminho democrático, soberano e autônomo, para que a Bolívia possa contribuir tudo. Muito obrigado, José. Muito obrigado, o senador Pimenta. Permitam-me cumprimentar, señoras diputadas e senhores gostados. Agradecer ao senador Pimenta e ao comitivo. E saudade também aos ambasadoras do Nicaragua, de Cuba. A todos vocês, agradecer a presença da solidariedade com o nosso povo e também agradecer a honra de permitir falar para vocês. Só que vou pedir desculpas para continuar em espanhol. O que passa hoje em Bolívia é a continuidade de um tento que começou em 2006. É um golpe de Estado que começou no ano 2006. Quando o Evo Morales triunfa nas eleições de diciembre de 2005, é posesionado em em de 2006, começa uma resistência dos grupos mais conservadores. Que, sem nenhum miramento, sem nenhuma consideração, por o 53% que havia obtenido dos morais de votação, 53% é uma cifra expressiva que deveria haver sido respeitada, mas estes setores não respeitaram e trataram de dar o golpe de Estado. O intentaram no transcurso de 2006, 2007, 2008. Finalmente, 2009 foram derrotados. Depois de várias derrotas, entre elas, um referendo revocador, ao que Evo, sem ter obrigação, se sometiu. E nesse referendo revocador, ele recebeu 64% de votação. Então, ainda assim, continuaram os tentos golpistas. E esses tentos golpistas estavam motivados, um, por as elites que haviam sido desplazadas pelo poder, e que não se resignavam, e que não entendiam estar fora do poder. Sempre estavam no poder, mas também por um componente muito forte de racismo. Não podiam entender, e não queriam entender, que um indígena, uma pessoa do sector popular, fosse o presidente, fosse quem governasse. Esse componente racista mais o componente de interesses de la elite, e, sobre todo, de la elite mais conservadora, mais os interesses dos Estados Unidos, configuraram um quadro de permanente intento de golpe. Ao final foram derrotados, em 2009. E aí se calmou tudo, se tranquilizou, mas, no período eleitoral que acabamos de viver em Bolívia, encontraram eles uma nova situação e condições que lhes permitisse retomar aquele intenso golpista fracasado, daqueles anos. E então, retomaram e aproveitaram algumas circunstâncias muito particulares do momento, e começaram uma movilização com um pretexto de fraude, e aí vem uma situação muito particular. que o presidente Evo Morales decide, quando começam essas movilizações, que já eram parte do projeto do golpe, que já foi denunciado antes por o presidente Evo Morales, antes das eleições, e aí o presidente toma a decisão de evitar enfrentamentos entre bolivianos e plantea que a OEA faça um papel de árbitro para revisar os votos. E isso foi o que fez. O governo convidou a a OEA, a OEA aceitou fazer a votação da votação, mas o processo golpista seguiu. A oposição, especialmente os sectores radicales, radicales com tinta fascista, em muitos casos, seguiu aumentando a pressão em as calles, com atos de violência, queimaram instituições, queimaram organizações do partido de governo, e foi subindo a escalada, em tanto que o governo foi desmovilizando a sua militação, esperando os resultados da Auditoria da OEA. o presidente confiou que com os resultados da Auditoria se calmaria a situação e não haveria enfrentamentos. E aí foi onde foi crescendo, mais bem, a mobilização da oposição e dos grupos radicales, com muita violência, e o governo foi mais bem ficando imobilizado, ao extremo que cresceu tanto o tema da violência, das tomas de instituições, dos bloqueos das cidades, que chegou a um nível em que as Fuerzas Armadas não quisiam sair das cidades. E também a polícia, a polícia estava, parte da polícia estava já plegada ao golpe, desde o começo, mas não o manifestaram até depois, depois se plegaram ao golpe. E, a continuação, com uma violência muito maior já nas calles, já com as Fuerzas Armadas que não queriam sair das calles e a polícia estava já do outro lado. Então, o presidente viu que se necessitaria muita violência para controlar isso e que haveria um possível derramamento muito grande de sangue. E prefiriu renunciar. Então, ele faz a renúncia à presidência, mas também renuncia a movilizar a gente do MAS, a gente que o apoia. Renuncia a movilizar para evitar o levamento de sangue. A pesar de la renuncia do presidente, não cessaram as acções violentas da oposição, começaram a perseguir os dirigentes do MAS, começaram a perseguir aos ministros, tomar rehenes de suas famílias, incendiar casas de ministros e de diputados. Que, finalmente, isso terminou criando muita rabia nos sectores populares que apoian no governo que reaccionaram no dia de ayer. E, então, há saído já grandes quantidades de trabalhadores, campesinos, indígenas, a enfrentar. Aquilo que se queria evitar e por isso renunciou o presidente, de fato, não se conseguiu porque continuam os enfrentamentos, há um bloqueio de carreteras, a economia está paralizada já há um mês no país. Todo aquilo bom que se construiu na economia se está destruindo neste momento. Eu estimo que Bolívia vai ingresar em uma crise econômica. A pesar de que estávamos indo muito bem, esperávamos ter um crescimento abaixo do 4% este ano do PIB. já não vai ser possível e o que se vem parece ser mais bem uma crise econômica e que vai dar continuidade a uma crise social e a uma crise política. Ahorita a oposição não consegue reunir ao Congresso para organizar um governo de transição que deveria chamar a as eleições. E não o consegue porque eles os governadores temos dois terços então são necessários para poder estabelecer mecanismos e conformar um governo de transição. que que o que os temas de violência não cheguem a maiores daños não continuem e que que a oposição desarme a seus sectores especialmente seus sectores sanitários. Quando os desarme quando o aplaque eu acho que se vai tranquilizar a situação política e se poderá entrar em uma fase de acuerdos políticos que permitam a conformação de um governo tradicional o tema de as movilizações da gente que apoia o governo do presidente Evo Morales é um tema também que está um pouco difícil de controlar porque era muita a rabia de estes sectores por a violência e que se os estive contenindo então, tem que trabalhar também com nossos sectores populares que estão movilizados para tratar de encontrar salida juntamente com eles que permitam solucionar ou ver um caminho a seguir a situação segue confusa não estão conseguindo organizar um governo com legitimidade que tenha a legitimidade necessária para convocar a uma nova eleição da gente que não se esqueça agradeço muito a presença de vocês agradeço muito que me escuchen e sei que acompanham a nosso povo em estes momentos tristes sei que entendem e compreendem que estes anos tivemos transformações tão profundas que han cambiado o panorama social e político de Bolivia tem um nível de consciência muito mais elevado e isso é o que nos permite ter esperança de que em pouco tempo nós estaremos novamente victoriosos e hegemónicos na política e na construção de nosso país muitíssimas graças agradeço professor José antes de eu abrir quero registrar então aqui algumas presenças nós temos aqui companheiros e companheiras do PC do B deputada Jordina Fregal nossa líder da minoria deputado Daniel Almeida deputada Alice Portugal deputada Perpétua Almeida está aqui conosco também companheiros e companheiras do Sol líder Ivan Valente está aqui também deputado Marcelo Freixo deputado Glauber Braga deputada Fernanda Melchiona deputado David Miranda PSB está aqui a nossa deputada da Líndice da Bata também deputado Camilo Capiterib do PDT nós temos aqui o nosso deputado Túlio Cadelha temos aqui a nossa deputada Joênia da Rede partido dos trabalhadores deputado Alexandre Padilha deputado Freio Anastácio deputada Margarida Salomão deputado José Guimarães deputado Rui Falcão deputado Rogério Correia deputada Natália Monavides deputado Alencar Santana deputado Valvina Assumpção deputado João Daniel deputado Carlos Aratini deputado Ayrton Faleiro deputado Henrique Fontana deputado José Ricardo está aqui conosco também está chegando também o nosso líder do PDT deputado André Fiqueireto você pode ver que é uma forte representação dos partidos populares dos partidos progressistas aqui na nossa casa eu acho que a gente poderia no primeiro momento abrir para que uma representação de cada partido pudesse se manifestar mas antes eu quero ver se a nossa deputada Lorena embaixadora Lorena poderia fazer alguma manifestação embaixador Rolando também muito obrigada boa tarde boa tarde a todos e a todas agradeço o convite que está deputado Pimenta e bom minha fala é muito corta se deve reiterar nosso repudio e nosso condena o golpe de Estado em Bolívia presidente Ortega Daniel Ortega já manifestou com pronunciamento de repudio sobre esse golpe e nos tiramos esse assunto ano passado os mesmos métodos que quando discuto e estou leindo os artículos sobre o que passa em Bolívia é o mesmo método utilizado em Nicaragua as mesmas coisas que estão fazendo com o empurro de quemas de casa de líderes de os militantes sandinistas que foram quemados militantes sandinistas que foram torturados e o mesmo assunto de cortar as ruas das estradas para que a vida economica desmigna é uma coisa que já vivimos é uma coisa muito triste e realmente o mais afetado é o povo e a economia do país nós somos nossa solidariedade ao povo de Boliviano ao embaixador que hemos estado sempre em contato desde o início assim que muito obrigada a todos vocês também por dar recebimento aos reforços do meu país muito obrigado para a palavra do meu caro rolando eu quero antes passar a palavra manifestar aqui que todos nós aqui tivemos a oportunidade de registrar na semana passada a nossa inconformidade com a postura do governo brasileiro que contrariou uma tradição de 37 anos e pela primeira vez acompanhou o voto de Israel e dos Estados Unidos a favor do bloqueio americano a Cuba o Brasil nunca vacinou diferentes governos de diferentes partidos e agora pela primeira vez na história o Brasil se manifesta somente em 187 países se manifestaram contra o bloqueio duas abstenções da Colômbia e da Ucrânia e somente três votos namorados Estados Unidos Israel e o Brasil tenho a certeza de que aqui nesta sala estão todos os partidos do campo popular que querem aqui reafirmar a nossa solidariedade e apoio também ao povo urbano e nossa total desconformidade com essa postura que encadeou o voto do Brasil na ONU altamente vergonhosa para a nossa história e para a nossa tradição muito agradecido por a sua invitação e muito agradecido por a ajuda e o espalda de todos vocês a a luta contra o bloqueio e a a denúncia em conformidade com os resultados dessa votação do governo brasileiro Cuba vocês todos conhecem desde o primeiro momento o estado solidário do governo cubo do nosso povo com o povo boliviano com o seu presidente Evo e temos estado denunciando permanentemente ante a comunidade internacional os intentos de golpe de estado que veniam preparándose e aplicándose desde hace várias semanas tem Bolivia o povo boliviano e o presidente Evo todo o nosso respaldo conhecemos muito bem a agressividade dos inimigos dos povos conhecemos muito bem a escalada material por tratar de eliminar acabar incluso por la fuerza os processos que acompanham a voluntad popular os processos que se oponen ao neoliberalismo que intentan programas sociais e acompanhamento aos povos iso é o que a estado presente en Bolivia como describiu muito bem nosso amigo José nosso embajador de Bolivia algum detalhe que se quisiera agregar se me permite José primeiro existe plena existe plena evidencia de la intención de búsqueda de captura y asesinato del presidente Evo Morales como Cuba ha denunciado como denunció el MAS y los amigos bolivianos desde la noche del día 10 de noviembre y eso la dirección del MAS subidió la conveniencia sin necessidade que Evo fuera defendido e protegido por el gobierno mexicano a partir de la propia iniciativa del gobierno mexicano debo tocar asilo político por outra parte nos sentimos contentos e felices de que haya privado a mí a pesar de profundas dificultades que tuvo para poder llegar porque le fue negado el paso el permiso de sobrevuelo en algunos países y confrontó serias dificultades para poder llegar a México ya felizmente él Lineras vicepresidente Darina Montaño que fue hasta hace poco era ministra de salud pública que llegaron a México e hizo su vida por lo menos está garantizada lo que estamos presenciando de lucha irrevertida del pueblo boliviano no debe extrañarme ni sorprender a nadie que conozca ese pueblo empoderada su población concientizada esa comunidad indígena mayoritaria la inmensa mayoría de ese pueblo que que ahora reacciona y yo le comentaba al embajador José hace unos minutos me parece que este experimento este experimento no va a terminar bien porque han desconocido la valentía y la capacidad y resistencia de ese pueblo boliviano y el tiempo irá pero no tenemos la más mínima duda de que habrá mucha resistencia a este golpe de Estado y que la lucha continúa en ese país gracias 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 a participaron ontem de la reunión de Parlasul donde fue aprovada una moción que en este momento ellas van entregar para nosotros embajador del Parlamento del Mercosul fue aprovada ontem esta moción gracias gracias una moción aprovada por 45 deputados presentes quiero agradecer a Oliva Pimenta por la quebra del protocolo y en mi nombre de la perpetua entregar esta moción que fue aprovada por 45 parlamentares presentes del Parlamento del Marcosul parlamentares de Argentina del Uruguay del Brasil y del Paraguay tuvieron presentes dos parlamentares bolivianos que contaron y relatar la situación gravísima en el país y es una moción muy fuerte que se posiciona claramente contra el golpe de Estado la preocupación con la violencia con la persecución a las indígenas con carácter racista y al mismo tiempo el compromiso del Parlamento del Marcosul de no reconocer ningún regime que sea oriundo de un golpe de Estado contra el pueblo boliviano entonces embajadores entregamos a usted a moción y reiteramos nuestra solidaridad y nuestra lucha junto con el pueblo boliviano contra el golpe de la como nuestro tiempo sobre a necessidade da preservação da vida do presidente Diego Morales e, ao mesmo tempo, a compreensão e o sentimento de que ocorreu na Bolívia tem total vinculação com uma intervenção que não é só de dentro, mas com uma articulação externa em relação a essa geopolítica internacional e, particularmente, vinculada ao Império Norte-Americano, como uma geopolítica para o nosso continente. Não é uma ação isolada, só na Bolívia. A gente sabe que é uma ação para a América Latina e Caribe. O bloqueio a curva, as ações que começaram em Honduras, Paraguai, Brasil, o que se faz com a Venezuela, para Nicarágua, para o Equador, o governo do Chile. É uma ação articulada, integrada, intervencionista, nós sabemos o significado disso e cada um com o seu modelo. E, no caso da Bolívia, é absolutamente agressivo, violento e muito preocupante para nós. Também tenho esse mesmo sentimento de que, com a resistência do povo boliviano, é imprevisível a consequência, o número de perdas que nós podemos ter havido do povo, principalmente pela valentia, pela coragem do povo boliviano, que nós sabemos que existe e é muito forte. esse incômodo, quando acende alguém popular ao poder, nós vimos o que aconteceu também no Brasil, quando alguém do povo que representa majoritariamente a sua população acende ao comando do país, incomoda muito as elites, incomoda muito ao império, incomoda muito a quem quer fazer algo multipolar, para algo forte da região. E o Morales, ele é tolerado, foi tolerado, mas é difícil de aguentar alguém com a potência e com o que fez com a Bolívia, um país que economicamente mais cresce na América do Sul, com a recuperação da seguridade social, com uma inclusão importante da maioria da população indígena, dos campesinos, então isso foi muito difícil do império aguentar. E eles agiram para derrubar mesmo, para derrotá-lo, como derrotaram por um golpe. A renúncia foi uma consequência na tentativa de redução da violência, mas a gente sabe que ela não aconteceu, nada foi suficiente para a missão da violência. Nos preocupa muito, acho que tem que ter um acompanhamento de vigilância, de permanente acompanhamento, mas nos preocupa muito o que pode acontecer. A nossa esperança, como o senhor disse, é de que as coisas ali, pela força do povo, pela força da consciência ali construída, que essa situação possa virar novamente a favor da população. Mas vamos acompanhar com toda solidariedade, toda força, para que a situação de novo volte a ser uma situação infeliz para aquela população. Mas eu acho que vale o acompanhamento internacional forte, que é uma situação profundamente preocupante. Mas registro aqui a solidariedade, eu também sou do terceiro vez, solidariedade forte em relação ao povo, ao presidente do Morales. Obrigado. Olha só, eu quero aqui registrar também, deputado Edmilson Rodrigues, Som, deputado Guilherme do Pindaré, PSB, e deputada Benedita da Silva, Benedita também está aqui, são muitos parlamentares que estão aqui. Depois nós podemos tirar uma foto de algum junto que tiver com o embaixador, para nós poder também dar uma demonstração de unidade, de apoio. Não sei se tu vai ganhar apoio ou não lá na Bolívia, porque essa é a foto do nosso povo. Se você ajuda, vai te apanhar. Deputado Ivan Valente, do Sol. Embaixador, José Franco, como líder do PSOL, tem vários parlamentares do nosso Partido Socialista e Unidade, queria manifestar a nossa total solidariedade ao povo boliviano. Falar da nossa tristeza e do momento grave que a América Latina está vivendo. Foi um golpe de Estado engendrado, inclusive para reverter expectativas, se formavam no sentido contrário, de combater o projeto neoliberal, como estava acontecendo no Equador, no Chile, e com a vitória na Argentina. Então, eles não poderiam tolerar, digamos assim, um retorno a uma lógica de justiça social, de distribuição de renda e de igualdade social. Então, queria testemunhar, tive na Bolívia, inclusive, com Evo Morales, quando ele inaugurou o Monovento ao Ernesto de Guevara, em Vale Grande, onde o porto de Guevara ficou enterrado. Uns 40 anos do assassinato não tinha Guevara. E a emoção que nós sentimos lá, nos cubanos aqui, foi muito grande. Como é o resgate de um povo dirigido por um indígena, que a maioria do povo boliviano, e o que nós estamos vendo nesse golpe de Estado é o ódio e a intolerância ao pobre e ao índio. Eles não podem suportar, eles não estão suportando, que o país que era considerado o mais pobre do continente, esse país conseguiu crescer 5%, 6% ao ano, distribuir renda, ter a metade da população da pobreza, e mostrar que é possível defender a soberania nacional, que é possível ter um outro projeto alternativo que não é entregar para as oligarquias, que estão no poder há tantas décadas e séculos, inclusive, desde os tempos do Estanho, na Bolívia, não toleraram 15 anos de desenvolvimento. Nós sabemos que o povo boliviano vai resistir, nós sabemos que o povo boliviano vai demonstrar para a América Latina inteira que esses pluralistas, como temos aqui também no Brasil, e esse governo brasileiro, certamente também esteve mexendo pauzinhos pela derrubada de Evo Moraes. Por isso, nós mandamos na bancada do PSOL um requerimento de informações que foi protocolado hoje, já está na grande imprensa brasileira, sabendo qual foi a participação e o que este governo vai fazer em relação às eleições e qual é o futuro aí para a Bolívia. Nós temos certeza e queria saudar o governo do México, porque Evo Moraes chegou vivo ao México, vivo, e ele vai liderar de novo o povo boliviano pela liberdade, pelo desenvolvimento, pela igualdade social. Nossa total solidariedade à revolução boliviana. Grande abraço para todos. Obrigado. deputada Joênia, nossa líder da rede, nossa representante indígena no parlamento brasileiro. Caimena é Tipã, minha saudação indígena Caimena Tipã, um velho de OEA nacional, minha saudação indígena, força, energia, sabedoria ao presidente Evo Moraes. A minha solidariedade em todos os povos do Brasil ao nosso presidente indígena na América Latina. Evo Moraes não é apenas uma liderança de um povo, mas é um exemplo de capacidade, responsabilidade e conquista dos espaços políticos aos povos indígenas de toda, queria, de todo o planeta. A Bolívia, ela vive um momento muito grave, um momento onde se impera uma imensa insegurança em relação aos direitos sociais, civis, políticos, segurança física também, onde há constante apaque a essa democracia. A nossa preocupação, eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso embaixador e todos os líderes, pela iniciativa de receber o embaixador da Bolívia e o embaixador de Cuba também, por esse gesto que os líderes de oposição, os líderes da esquerda estão fazendo em nome da preservação de uma democracia, pelo estabelecimento da paz, pela manifestação contra a violência que hoje está nas ruas de Bolívia. E minha mensagem ao povo indígena de Bolívia é que nós existimos há mais de 509 anos do processo de colonização passada, de uma intensa perseguição e violência física, de várias tentativas para que nós ocupássemos espaços que também é nós, digamos assim, a nós que podemos acessar também. o fato da violência com os povos indígenas em relação ao presidente ser indígena é intolerável, mas contra os direitos universais, direitos humanos, até mesmo o desrespeito a essa diversidade cultural e também o desrespeito à conquista que já foi anunciada. Minhas palavras de apoio ao povo boliviano, sobretudo, um clamor para que as pessoas que possam estar ouvindo essa mensagem aos líderes, mas também para que outros países possam também se manifestar, porque o que nós estamos vendo hoje, os ataques sistemáticos à democracia, não é natural, não devem ser analisados, assim como aqui no Brasil o nosso chinelo que em diversas ocasiões ataques à democracia. Então é hora de a gente chupar as forças pela união, pelo restaurecimento da paz e principalmente pela democracia. Minhas palavras a Bolívia pela segurança, pela paz contra qualquer tipo de violência. Obrigado, deputado Boeira, deputado do PSB, deputado Camilo Capimbeleiro. quero o saldo do Baixa do José Franco da Bolívia e prestar toda a nossa solidariedade ao presidente Evo Mourades e ao povo boliviano nesse momento tão turbulento da história do povo boliviano. E dizer que eu tive a oportunidade de manifestar ontem no plenário da Câmara para poder nomear exatamente o que está acontecendo na Bolívia. Nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida que aconteceu na Bolívia foi um golpe de Estado de um modelo que a América Latina toda já conhece e pelas mesmas tristes razões não se aceita a implementação de um projeto nacional soberano. Então a Bolívia está reagindo e nós desejamos que essa reação possa ser pacífica e que se encontre um ponto de equilíbrio. É muito difícil olhando aqui no Brasil enxergar qual caminho a ser adotado mas o que nós podemos é prestar nossa solidariedade ao povo boliviano e desejar que essa grande turbulência possa se resolver pacificamente. Esse é o nosso desejo. Todo o apoio aqui em meu nome e nome da deputada Líndice da Mata eu faço questão também de fazer uma referência ao embaixador de Cuba que a deputada Líndice é presidente do grupo de amizade parlamentar Brasil-Cuba liderou um documento contrário a resolução aprovada de apoio que foi apoiada pelo Brasil de apoio ao embargo eu tive a oportunidade de assinar juntamente com diversos parlamentares aqui a nossa solidariedade também ao povo cubano e embaixador tenha a nossa total solidariedade e vá e leve a mensagem que aqui nós compreendemos que o que está acontecendo na Bolívia é um golpe e uma tentativa de golpe mas que será revertida com a notificação popular Obrigado deputado deputado Pira do Pindaré que também está presente conosco deputado Arrejane do Partido dos Trabalhadores passar a palavra ao deputado Túlio deputado André Figueiredo que chegou desculpa André deputado André Figueiredo do Pindaré chegou também deputado Sânia é que eu tinha eu tinha votado de Túlio no início com o aniversariante também tem parabéns mas também deputado Sânia com o filho de São Paulo do PSOL que está aqui conosco também parabéns Túlio depois só deslugar na festa da nossa pérdida é tudo 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 bem boa tarde a todos companheiros e companheiros aqui presentes saudar o líder Paulo Pimenta em nome dele saudar todos os colegas líderes dos seis partidos que compõem digamos o nosso campo democrático saudar a nossa líder da minoria deputada Jair Jair Figueiredo e os nossos embaixadores embaixador José da Bolívia embaixador Lorena da Carágua e o amigo embaixador Rolando de Cuba e dizer que nós do PDT eu e o deputado Túlio aqui presentes nós temos aqui a missão de representar nosso partido conversei mais cedo com o presidente Carlos Luque e manifestar nossa integral solidariedade ao povo boliviano nesse momento que é muito difícil que aliás se soma a vários outros momentos que infelizmente os países da América Latina com o povo e passando e isso não é à toa isso não são fatos isolados o que aconteceu no Peru Equador Chile o que representa a constante pressão em cima do governo venezuelano e mais recentemente com a questão que Cuba sofreu no mês de setembro com o aprofundamento dos embalos econômicos nós temos aqui a nível de parlamento brasileiro a missão de buscar os caminhos que mostram que o nosso país não é só esse governo Bolsonaro esse governo Bolsonaro representa infelizmente o que tem mais atrasado e que deixa o nosso país sendo maculado como quase um quintal do governo norte-americano nós embaixador Rolando nós apresentamos uma ADPF que é uma atuição de descumprimento de preceitos fundamentais logo após a manifestação do voto do governo brasileiro na Assembleia da ONU que contraria nossos princípios constitucionais que norteiam nossas relações internacionais de auto-determinação dos povos de não intervenção de respeito a um povo que é nosso irmão então ingressamos no Supremo Tribunal Federal com essa ADPF não sabemos qual é o resultado mas vamos estar ao lado do povo cubano manifestando fortemente nossa contrariedade a esse posicionamento que depois de 27 anos infelizmente o nosso governo resolveu caminhar que é justamente se aliar Estados Unidos e Israel contra um povo que é nosso irmão que é o povo cubano da mesma forma semana passada nós conseguimos talvez nem todos tenham conhecimento mas a comissão de relações exteriores dessa casa que é apresentada pelo filho do presidente da república aprovou uma moção de repúdio ao presidente eleito da Argentina porque manifestou um apoio ao ex-presidente Lula e nós que não somos o PT nós temos evidentemente divergências pontuais mas nós não podemos aceitar de forma alguma que esse desrespeito a um outro povo irmão seja materializado uma moção de repúdio infelizmente ao entrarmos com a questão de ordem o presidente Rodrigo Maia acatou e anulou a moção de repúdio ao presidente eleito da Argentina Alberto Fernandes e ao mesmo tempo nós queremos aqui nos sumar realmente acho que esses partidos que aqui estão presentes eles representam a totalidade dos partidos do campo democrático que somado com alguns partidos de centro sim nós pudemos fazer com que o nosso legislativo não seja um apêndice do poder executivo e que nós possamos manifestar claramente a nossa solidariedade ao povo boliviano nesse momento muito difícil e contando conosco nessa luta que eu tenho certeza que não é apenas do povo boliviano do povo sul-americano mas são de todos os povos que efetivamente anseiam para que a democracia não seja suplantada por regimes ditatoriais ou por regimes que efetivamente cada vez mais se consolidem na prática golpista de tirar governos legitimamente eleitos então é o nosso carinho e nossa solidariedade ao povo boliviano o deputado Daniel Almeida do Cedubê trago também aqui em nome da bancada do Cedubê está aqui a deputada Alice Portugal a perspetra que esteve aqui a deputada Jandira o nosso repúdio vemente ao golpe está em curso na Bolívia a total e absoluta solidariedade ao povo boliviano a democracia naquele país que precisa e merece ser estabilizada ser retomada mais uma vez uma manifestação de ódio de intolerância de preconceito com uma nação que busca construir um processo democrático um processo de construção da nação e nós sabemos que isso nunca foi tolerado aqui na América Latina sabemos as fontes que estimulam e produzem essas políticas essas ações de desestabilização portanto o nosso apoio ao povo boliviano e mais de uma década de paz de estabilidade de progresso de construção da nação boliviana para superar desigualdade que o vivo possa retomar retomar o contato e o retorno à sua pátria para que possa reconstruir aquele processo que não pode ser interrompido nosso desejo nosso apoio e nosso estímulo a que isso possa acontecer da mesma forma queria manifestar o apoio ao povo da Nicarágua que também enfrenta ações no objetivo de desestabilizar aquele governo a gente sabe da luta que se trava lá no cotidiano para o povo de Cuba e nos ensina a todos há tantas décadas sobre a necessidade de resistir de somar força de acreditar do seu povo de acreditar na luta das mais diversas setores da sociedade para construir aquela nação com orgulho do esforço que Cuba tem feito persistente para se manter como essa pencheira que tem se mantido e refudiar o voto que o Brasil deu ao Conselho da ONU que nos envergonha a todos tanto nossa solidariedade ao povo de Cuba vamos à luta do povo boliviano e que o voto e logo a sua parte José só para encerrar esse novo pensamento esse novo sentimento que tem se dado em nossos povos neste milênio a partir do ano 2000 que alcançou muitos de nossos países a Venezuela a Nicaragua a Ecuador a Argentina Brasil Bolívia isso é um resultado da acumulação da luta de nossos povos não é casual e essa acumulação aumentou nesses anos ainda que tivemos retrocessos e derrotas mas essa acumulação acrescentou e por isso é que eu estou muito confiante que nossos povos vão retomar a trilha da vitória e vamos retomar a defesa de nossas soberanias dos interesses dos nossos povos da luta pela igualdade pela vida digna eu sou muito confiante que todos nossos países vamos conseguir e vamos conseguir rápido porque essa acumulação está presente e ela é objetiva e ela vai nos dar vitórias no próximo futuro muito obrigado eu quero aqui também transmitir o abraço do presidente Lula que já fez isso formalmente a presidenta Dilma vocês sempre foram muito solidários muito parceiros e sem dúvida alguma nesse momento não teria outra atitude ter parte dos nossos partidos que não fosse essa e afirmar aqui a parceria amizade e a história da verdade eu quero convidar vocês todos eu posso tirar uma foto aqui do ADK todo mundo pra cá depois o José vai passar pro Salão Verde se quiser conversar com ele e a ordem do dia já está iniciando tem que dar um presente tem que dar presente vou tirar a foto mais do mesmo porque ele tá no greve querendo ali gente Benedita participa da foto por favor aqui oramos onde é o melhor lugar aqui é o melhor lugar também porque é você não não para a foto O que é a defesa de Lula? Para juristas e advogados, a parcialidade de Moro ficou clara muito antes dos diálogos revelados pelo site The Intercept Brasil sobre a Operação Lava Jato. A reportagem é de André de Anocari. Especialistas são enfáticos. As condenações do ex-presidente Lula, nos casos do Triplex, no Guarujá, e do sítio em Atibaia, devem ser anuladas. O motivo? A parcialidade de Sérgio Moro. O juiz deve olhar os argumentos da acusação, deve olhar os argumentos da defesa e deve analisar objetivamente qual o direito a ser aplicado. Ficou claro que no processo do Lula não houve isso. Não houve juiz imparcial, não houve verdadeiro direito de defesa, houve uma verdadeira fraude. O processo como um todo deve ser anulado. Ele foi julgado por um juiz parcial, por procuradores parciais, que também tem que ter uma certa dose de, vamos dizer, de impessoalidade na sua conduta, se indetermina o artigo 37 da Constituição. O que já tem aí posto é o suficiente para anular os casos em que Lula tenha sido réu, em que Moro tenha participado ou do julgamento ou da produção de provas, da chamada instrução. Então são ao menos dois casos aí, o do triplex e o do sítio. Eles devem ser anulados. O ex-juiz comandava a Operação Lava Jato quando foi convidado para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Para o jurista Pedro Serrano, o cargo foi uma recompensa pela condenação de Lula. Moro ainda recebeu o que aparentemente, em tese, parece ser uma paga por esse tipo de ação. O presidente da República deu recentemente declaração dizendo que não seria eleito se Moro não tivesse cumprido sua missão. Missão é uma expressão típica do ambiente político, ou seja, uma missão política que Moro tinha, condenar Lula e retirar da eleição. Os indícios da parcialidade de Moro ganharam ainda mais força depois que o site The Intercept Brasil revelou diálogos comprometedores entre o então juiz e procuradores da força-tarefa Lava Jato. Diálogos revelaram que Moro chegou a indicar uma testemunha contra Lula e que autorizou escutas ilegais no escritório de advocacia responsável pela defesa do ex-presidente. Medidas que são ilegais, afirma Serrano. Como demonstrar as gravações, essa escuta, essa audição ilegal dos telefonemas dos advogados levaram à produção da estratégia da acusação, ou seja, aquele conteúdo foi utilizado no processo. A lei de vulnerar frontalmente a declaração de direitos universais ao direito do homem vulnera a nossa condição, vulnera as normas mínimas de processo penal. Tramita no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus feito pela defesa de Lula, pedindo a suspeição de Moro por todas essas irregularidades. Agora fica claro que é preciso que o Lula tenha um julgamento. Até agora Lula não teve um processo contra ele, ele teve uma perseguição política e ideológica. O fato dele querer se colocar como antagonista do presidente Lula, mesmo agora após a decisão do STF da presunção de inocência, revela que desde o início ele estava direcionado a condenar o presidente Lula. Então Lula não teve um processo. Lula foi submetido a um processo penal de exceção, a uma verdadeira perseguição camuflada de processo penal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, virou uma peça estratégica do... Sérgio Moro, virou uma peça estratégica do...